7 açudes públicos do município de Pedra Branca, no sertão central cearense, receberam cerca de 40 mil alevinos do projeto Peixamento dos Reservatórios Públicos 2020 e 2021 do Governo Estadual. A ação é uma parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Governo do Estado e Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Agricultura e Pecuária do Município, que tem à frente o secretário Vicente Filho. Cerca de 600 famílias que moram em torno destas barragens e açudes serão beneficiadas diretamente, com o peixamento de alevinos, de tilápia, carpa, piau, curimatã, entre outras espécies da região. O projeto prevê uma geração significativa na produção de peixes nos próximos meses, garantindo assim trabalho e segurança alimentar para estas famílias. Para participar do programa, prefeituras, associações, sindicatos e colunas de pescadores podem fazer o pedido do peixamento, através de solicitação junto à SDA. Para ter acesso ao repovoamento de um ou mais reservatórios, o solicitante deve informar seus dados, como nome e capacidade de armazenamento. O pedido deve ser feito na sede do SDA, através de ofício ou pelo e-mail peixamento.sda.ce.gov.br O pedido deve ser feito na sede do SDA